Sejam bem-vindos mais um vídeo do live, mano, e sim, mano, tamo aqui pra falar tudo que vim do evento do... Da... Evento? Evento de Natal, mano, já falo do KW, mas foi mal aí. É evento de Natal mesmo. Então, primeiro já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos, mano. E sim, mano, todas as skincais no evento de Natal irão voltar pra você tá pegando elas normalmente, tipo, com spins, cara. Todas as skincais limitadas. Mas, tipo, vai ser muito top mesmo, cara. E, tipo, disseram lá que vai tá chegando 1k de spins e também 35k de roconhas, cara. Por aí, por aí. Tão dizendo lá, mano. Mas dos foros, os outros códigos que vão chegar aí, tipo, de vídeo. Acho que cheguei antes ainda, mas... A gente releva isso daí. Esses códigos aí. A gente vai contar só os 1k de spin e 35k de roconhas, cara. Vai ser muito top, mano. Muito top mesmo esse evento. Cara, e, tipo, eu tô falando bem rapidinho isso daí, mano. E também vai tá chegando esse famoso aqui, né? Esse negócio aqui que vai te dar um ticket, né? É, é... É meio que isso, cara. Tá vendo aqui, ó? Ó, ele tem essa accept, né? Ó. Aí vai tá te dando ou spin ou real point, provavelmente, cara. E, cara, tem chance do evento que eu vou chegar no Natal, mano. Tem chance, tem chance. Tem uma pequena chance aí, mas... Não vai ter que contar, né? Se tem chance, tem chance, né? Toda chance pra nós conta, não acha? Pra mim é assim, mano. Toda chance tem chance. Talvez... Talvez venha o evento da Kaguia. Eu acho bem difícil de tá chegando no Natal, mano. Mas talvez, cara, chegue. Talvez. Então, você já deve se preparar, cara, com os spins. E se caso você, tipo... Vamos supor. Cara, se caso não chegar o evento da Kaguia, faz o seguinte. Gasta 500 spins. E desses códigos aí. E os outros 500 você guarda, cara. Se você não tiver um card de spin pra guardar. Agora, como eu tenho um card de spin pra guardar. Então, eu vou guardar esse card de spin logo numa vez só. Não tenho muito spin, mano. Então, não dá pra pegar nada, mano. Nem faz muita diferença. Mas eu vou tentar, cara. Se vir a Ginkai Nova, eu vou atrás aí. Provavelmente, mano. Que vai vir. Deve ter uma Ginkai Nova, umas coisinhas assim. Essa é, tipo... Que nem pode ser que chegue que nem no ano passado, cara. No ano passado, eu chego mesmo aqui. Eu não lembro direito, cara. Chegou... Ah! Chegou sim, mano. Chegou... As espadas, eu acho. Não foi. Foi as espadas que chegaram também. Pra aparecer um vídeo tão bom, esse pra eu não ir cadeado. Cadê as espadas de guarda de Natal? Aqui, ó. Essa daqui. Chegou no Natal aí. E outra. Cadê? 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 Aqui, ó. Eu tenho outra. E também chegou aquele... Stand de... De Natal. Cadê? 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 Tá... Nossa, meu perco é muito fácil, hein? As coisas. Cadê? É tipo de um karma, mano. Não, não é esse. Eu ia dizer que era esse. Não, é esse daqui, ó. É esse, ó. Santa Plast no Winter. Talvez chegue os mods, umas coisas assim, os ataques, cara. Algo do tipo. E também eles são buffóis de espadas. Então é muito... Tem muita chance de vir espada nova, cara. Muita chance mesmo. Mas eu já pensei mais uma espada de Natal, mano. Que top, mano. Seria. Genkai também pode ser que talvez chegue essa vez em Genkai de Natal, mano. Seria legal também. Eu gosto, cara, de Genkai de Natal. Sem vocês, mas eu gosto, cara, de Genkai de Natal. Realmente eu gosto mesmo. Isso, mano. Eu acho que é bem... Simplicadamente. É isso, mano. Mais ou menos que eles revelaram que vai chegar o Natal, mano. Fora a parte de Evento Kaguia, né? Evento Kaguia, talvez chegue no novo. Ou depois no novo. Por aí, mano. Tem uma chance. Tem uma pequena, tipo... Tem uns 20% de chance de... Tá chegando Evento Kaguia, cara. É. Tem chance, né? A pequena chance... É, mas tem chance, cara. Se a gente... Se a gente botar a fé, o cara vem, mano. Vai que vem, né? Nossa, mano. Já pensou? É Vendo Kaguia, Natal. Mil spin. Nossa, seria bom demais, hein? Então, mano. É isso que tem no vídeo, mano. Muito obrigado a assistir o vídeo até aqui. Quem ainda deixa o like no canal. E é isso que tem no vídeo, mano. Bora, valeu. E fui!